Rapaziada, que que é isso, mano? Olha só a textura dessa larva, velho. Caraca, eu tô impressionado, velho. Nossa, mano, o Nether ficou muito show de bola. Ai, que porra! Tá indo, meu Deus do céu! Fala aí, rapaziada! Beleza? Eu sou o Jovep, conhecido, todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma textura barra shaders. Ou seja, é uma shaders aí junto com uma textura, mano, que deixa o Minecraft PE muito realista, galera. É uma shader aí que deixa o Minecraft aí com os gráficos realistas, com água realista e sombras e etc. E é uma textura fightful, galera. Se vocês já jogaram o Minecraft Java aí, vocês vão saber que a fightful é uma textura aí muito limpa, digamos assim. É uma textura que deixa os ícones do Minecraft bem mais realistas, deixa os blocos mais realistas. Então, galera, é uma textura 128x, tá? Pra vocês que têm dúvidas aí de quanto x é o bloco, blá blá blá. É 128x, galera. E ela vai estar na descrição pra vocês estarem baixando. E o nome dessa shader, galera, é Enhanced Biomes, galera. E eu tô usando ela junto com o Trivial Tweaks, que é aquele macetezinho que eu ensinei no vídeo passado de tirar o lag no Minecraft. Se você não viu, passa no último vídeo aí que eu ensino aí como vocês estarem usando esse Trivial Tweaks, que é como se fosse uma shader, só que ela tira o lag do Minecraft, entendeu, galera? Então, eu vou deixar também o download dela aí na descrição do vídeo pra vocês que quiserem baixar ela, tá beleza? Vai estar na descrição os dois ícones aí, tá beleza? A shader e o Trivial Tweaks, pra vocês que quiserem estar baixando, mano. Só lembrando que ela já vai em MCPack, então vocês não vão ter aí nenhum problema de baixar e não pegar e etc. É só você baixar e clicar que ela já vai aí estar abrindo no seu Minecraft e exportar automaticamente, tá beleza, galera? Então, mano, se vocês não sabem como é que baixa shaders aqui no meu canal, bom, na descrição do vídeo também tem um link aí abaixo dos links de download. Se você tiver alguma dúvida de como baixar, é um tutorial que eu ensino vocês a estarem baixando, tá beleza? Vamos aqui para o mundo pra vocês verem como que tá essa shader aqui, galera. Tá muito realista, tá muito linda. Nossa, mano, vocês têm que ver a realidade dos blocos aqui, que ficou sensacional. E ela ficou muito otimizada, rapaziada. É uma shader que ficou bem leve, não ficou pesada de jeito nenhum. Olha só isso aqui, rapaziada, eu tô gravando pra vocês e tô no mundo aqui. Vamos ver quantos FPS que tá aqui, galera. Deixa eu atualizar aqui, ó. 40 FPS, rapaziada. 40 FPS comigo gravando, daí vocês tiram o como que isso aqui roda sem eu gravar, galera. Fica 60 FPS travado, mano. Eu vou tá colocando em primeira pessoa pra vocês estarem vendo aqui alguma das texturas dos blocos, dos ícones e etc. Coisas que mudam aqui no Minecraft quando você ativa essa textura, rapaziada. De cara, você já pode ver a espada que ela muda a textura. Muda a textura aqui da lava, galera. Dos vidros, ó. Vocês podem olhar que os vidros são transparentes. Vocês aí que querem vidros transparentes no Minecraft. Essa textura aqui adiciona isso, rapaziada. Então, espero que vocês gostem da textura do vidro, mano. Outra coisa que mudou bastante é a textura da madeira, rapaziada. Olha só a textura da madeira. E por dentro, olha só como é a madeira, galera. Ficou uma textura muito realista mesmo. E várias coisas que mudaram, galera. Como, por exemplo, a grama aqui, ó. Vocês podem estar olhando que a grama... Mano, aí tá muito realista a grama e a terra. Isso aqui é um bloco de terra, galera. Diz que isso aqui não parece terra, mano. E outra coisa que mudou bastante, galera, que vocês não vão acreditar é a lava, mano. Sim, a lava aqui. Olha só a textura da lava, mano. Ficou muito show de bola. Eu vou colocar aqui nesse morrozinho aqui pra ir descendo e vocês estarem vendo. Olha só o pedregulho, mano. O pedregulho como que ficou, galera. Nossa, mano, ficou parecendo aquelas pedras seixas. Ficou muito top, galera. Vocês vão gostar bastante. E olha só a textura da lava, galera. Já, já a gente vai no Nether. Pra vocês estarem vendo como que vai ficar no Nether. Então, galera, se você tiver gostado dessa textura, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal que ajuda bastante, mano. Ajuda bastante na divulgação. Deixa eu estar indo aqui mostrar alguns blocos pra vocês, ó. Como vocês podem estar vendo, eu tô com um bloco de esmeralda na mão. E, galera, olha só como que ele fica no chão, mano. Pra vocês terem uma ideia melhor, aqui é um bloco de pedra normal, mano. Eu vou botar um bloco de esmeralda aqui e vocês podem ver que ele fica totalmente camuflado. A única coisa que fica diferente é aqui essas pedrinhas aqui em cima do bloco de esmeralda. Então, ficou muito zica mesmo, mano. Muitos blocos mudaram a textura. E muitos blocos aqui estão muito realistas, galera. Como, por exemplo, aqui essa terrazinha, mano. Nossa, mano. Essa terra e esses matinhos aqui ficaram muito show de bola, velho. Vamos aqui estar andando um pouquinho mais pra vocês estarem vendo a textura da areia que também mudou, galera. Olha a textura da areia. Ficou muito sensacional. A água também ficou super realista, galera. Tem um movimento de ondas. E quando vocês entram aqui, ó. Vocês podem ver que fica transparentezinha, galera. Dá pra vocês verem de bem longe aí. Não fica bugada dentro d'água. E tá muito show de bola, galera. Deixa eu estar andando um pouquinho aqui no mundo. Pra vocês verem que não vai lagar, que não vai acontecer nada, mano. De lag, etc. Aliás, deixa eu até pegar uma tocha aqui pra vocês verem como que ficou a tocha. Com essa modificação, galera, vocês podem ver. Olha a textura da tocha como que ficou, mano. Olha isso aqui, galera. Ficou muito realista, mano. Muito realista mesmo. Deixa eu estar colocando aqui a noite pra vocês estarem vendo aqui como que fica a noite com essa textura e essas shaders no Minecraft, rapaziada. Bom, mano. Vocês podem ver que de noite aí tem aí o céu realista com as nuvens realistas, galera. Que tem movimento realista nas nuvens, sim. E vocês podem estar olhando aqui a tocha e a iluminação dela. Ficou uma coisa, assim, muito show de bola, galera. Muito realista mesmo. E eu espero muito que vocês gostem, tá, beleza? Se gostarem, já sabem, né, mano. O download dela tá na descrição do vídeo. E agora, rapaziada, eu vou estar criando um portal pro Nether, mano. Sim, mano. A gente vai pro Nether aqui pra vocês verem como que ficou ali a textura da lava no Nether, mano. Mano, ficou muito zica mesmo. Desde já, olha só o nascer do sol aqui, rapaziada. Mano, é um... Nossa, mano. Ficou muito lindo. Tô até sem palavras aqui pra dizer pra vocês. No vídeo, não tem como vocês verem toda a beleza da shader, galera. Quando você baixa aqui, você vê realmente que a shader é muito linda, mano. Mas desde já, eu já digo pra vocês que essa shader, ela é muito zica mesmo, mano. Essa shader e essa textura aqui ficou muito leve mesmo. Deixa eu tá pegando uma obsidiana aqui, mano. E vou tá pegando também um isqueirozinho pra gente poder tá fazendo aqui. Nosso portal pro Nether, mano. Agora eu vou ter que procurar o isqueiro aqui. Porque, sinceramente, mano, alguns itens mudaram muito, galera. Então não dá pra reconhecer assim de cara. Já achei aqui. Pederneira não tinha mudado, né, mano. Mas como é que eu ia saber, né, velho? Vou tá criando o portal do Nether aqui rapidão pra gente pro Nether. Olha só a textura, velho. A textura aqui do bloco de obsidiana, velho. Ficou muito top mesmo, mano. Parece realmente larva ressecada. Larva. Eu falo larva, né, mano. É larva. Parece realmente larva ressecada. E, galera, tá muito show, velho. Eu recomendo que vocês baixem aí pra vocês testarem. Vocês vão gostar bastante. Deixa eu tá fazendo aqui o portal pro Nether, velho. Olha só a textura do portal do Nether, galera. Fica puçando. Mano, tá muito show de bola. Deixa eu entrar aqui no Nether pra vocês verem como que tá a textura. E, rapaziada, que que é isso, mano? Mano, olha só a textura dessa larva, velho. Caraca, mano. Tá muito realista mesmo. Vocês vão gostar bastante, mano. Caraca, eu tô impressionado, velho. Nossa, mano. O Nether ficou muito show de bola. Ficou muito lindo, galera. Vocês vão gostar muito de jogar com essa textura aqui. E ela é uma textura muito leve, mano. Não pesa nada. Olha, quando você anda rápido, galera. Vocês podem ver que dá um efeito como se tivesse uma temperatura alta, olha. Vocês podem ver, ó, que fica meio que tremendo. Mas quando você para, ela para também, galera. Fica bem devagarinho, como se a temperatura estivesse alta. Caraca, mano. Gostei muito da shader, velho. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa shader com textura aqui. Que eu vou tá trazendo mais dessas shaders com textura já pra vocês, se vocês quiserem, mano. Se gostaram do vídeo, já sabe, se inscreve no canal. Deixe seu like aí. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessas shaders. E se vocês têm aí dicas de shaders pra me trazer no canal. Ou se vocês querem mais shaders junto com texturas assim, rapaziada. Espero muito que tenham gostado. Obrigado pelos 12.600 inscritos, rapaziada. E é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Uh!